Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Office e hoje estamos aqui para mais uma forma de fazer camas, entretanto já vendi algumas coisas do episódio anterior, vou-vos colocar aí um print e portanto estou feliz, vendeu rápido algumas coisas, para aí um dia ou mesmo menos de um dia até algumas coisas, portanto foi mesmo rápido, portanto hoje vou-vos apresentar uma forma que já tinha falado há dois anos atrás, portanto dois anos atrás, num vídeo de 2015, quando eu fazia camas com a time, não é, com a time original, portanto vou-vos mostrar como fazer isso num servidor outra vez, só que agora digamos um pouco mais atualizado e um pouco mais prático, ou seja, vou-vos mostrar algumas coisas que são a ser tiradas em conta, para ser mais rápido, portanto nós já temos o personagem principal e consiste a técnica em fazer mais quatro personagens na mesma conta, eu só posso criar três porque já tenho um personagem em um servidor, portanto só posso ter cinco personagens num servidor clássico, portanto só posso criar três, mas se vocês tiverem só um personagem principal, depois podem criar quatro, se tiverem espaço para criar quatro, portanto neste caso eu vou só criar três numa conta e três noutra, e consiste em fazer o almanac, e para fazer o almanac você precisa ser nível 20 no mínimo, ou seja, vou-vos mostrar em termos práticos como é que se tiverem rápido para o nível 20 para poder fazer o almanac e para ganhar camas com ele, portanto vamos ao primeiro passo que é ter o personagem nível 20, portanto para isso eu criei um secret, neste caso estou a criar em duas contas, eu tenho quatro contas na team, nesta team aqui no servidor eco, tenho mais o upper mago e a roblet, só que nessa conta eu não consigo criar mais personagens, por isso é que não posso aproveitar, digamos, isto do almanac a fundo, mas pelo menos já vai dar uns bons camas e é isso que eu quero mostrar, depois vocês podem fazer isto com mais chars ou com mais quantas etc, portanto consiste em criar o secret, vamos lá, criando o secret, portanto o que é que vocês fazem, portanto neste momento eu estou com xpx4, portanto vai ser muito mais rápido, quando o pay e o meu segundo secret demorou um pouco mais, porque tinha xpx2, portanto demorava um pouco mais, mas a estratégia é mais ou menos a mesma, portanto aqui vocês não fazem o guia, portanto o qual a informação não faz? ira-se, pqx2 e sar Com ela, apresentar, tag, quanto custa, não sei o que, ir em direcção, está, apresentar, eu aqui estou a fazer com duas contas, portanto é um bocadinho mais longo, ok, aliás, enganei-me, que tínhamos de falar primeiro ali com a NPC, portanto, todos vou mostrar em termos práticos, o vídeo pode demorar um pouco mais, mas eu quero mostrar mesmo tudo, portanto, falamos com este, é o primeiro NPC, esta missão não é preciso fazer, entramos dentro, as três vezes, não, já fiz isto no servidor manual conta, já fiz isto com os personagens principais, já fiz isto com os secrets, portanto, já memorizei bem as posições, falam aqui com este NPC, apresentar, tag, 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 vocês vão ver que as missões vão-vos deixar mais ou menos nível 9, se tiverem XP vezes 3, se tiverem vezes 4, vamos para aí, para o nível 11, não sei, portanto, estas missões aqui são, são muito simples, oferecer os serviços, enganei-me, o problema destas missões é que não dá para clicar sempre no mesmo lugar, ó, vira, acordar, às vezes é clicar em cima, outras vezes em baixo, portanto, se é querer é muito bom, porque tem a espada no nível 9, por isso é que nós queremos ter o nível 9, portanto, aqui não vou lançar o combate com os dois ao mesmo tempo, se não vai demorar um bocadinho, aliás, aqui, lança um castigo, vou esperar mais um bocado, e, tac, devia ter ficado no outro lado, mas não, mas não, vamos despachar isto, tac, portanto, esta missão já está feita, vamos ver até que nível vamos upar, caramba, isto não clica, porra, tac, tac, até ser muito mecânico, é parte chata, digamos, desta forma de fazer camas, é upar o personagem, vou esperar mais um bocado, porque ainda não estou gostado, agora sim, ok, agora vamos encerrar, vou ficar aqui, e tac, portanto, se é querer uma boa raça para fazer as missões aqui, mas só vai haver este combate aqui em Carnar, portanto, montamos nível 2, está pronta, esta missão não vamos fazer, mas pronto, já fica, nós temos que falar com a Chauer, agora, ali em cima, então estou-vos a mostrar isto em termos praticos, espero que não demore muito, seria um bocado chato demorar, portanto, aqui só estamos na primeira etapa, que é deixar o personagem em nível 9, Se bem que o objectivo ultimo é deixar no nível 20 Ai acho que é simples fazer aqui uma coisa Acho que é simples fazer aqui uma coisa Aqui juntar-se Acho que é simples carregar aqui um zap Tac, tac, agora sim é que temos que ir lá Eu vou com os dois personagens que as vezes já há aqui conquistas de mapas e assim Mas vocês podem dar a juntar-se Tac Vocês vão ver porque é que sai crer a OP quando fizermos os combates Aqui só estamos a fazer missões é que é preciso falar com NPCs ou... É mesmo é só falar com as NPCs nem há nada de especial Vocês falam com este Vou dizer que falamos com a Shailord nível 4 Partir em busca dos vestígios Agradecer aí com a biblioteca Primeiro vamos a biblioteca Antes de fazer a missão dos vestígios Então basicamente são estas duas missões só que vamos precisar fazer É ir na biblioteca encontrar os vestígios não é nada E já vamos ficar a nível 10 para aí Isto estamos com XP x4 Se estiver com x2 demora mais um bocadinho Provavelmente vão ter que fazer mais combates Desta missão é só ir na biblioteca E já estamos Nível 5 Bocamos aqui no livro Falamos com ela outra vez Bocamos aqui Bocamos no livro Falamos aqui E ainda vamos Agora vamos aqui em baixo na Fénix Viram que estamos a validar também algumas conquistas de mapas Estou um bocadinho mais com o lag que estou a gravar Falamos com este NPC Fugir Vocês clicam em fugir porque se clicarem ali vão durar mais tempo Porque vão ter que lutar contra um NPC Depois vamos aqui para o lado Aliás para o lado não mas para baixo desculpa Caramba este lag dos Coisas a passar Aqui Tem que clicar aqui Esta é a primeira posição Depois tem que vir aqui Por acaso era melhor para o lado não O meu personagem nem saiu do sitio Mas bom ataque Portanto aqui vamos fazer mais uma posição Do lado Isto eu já posso tirar porque não preciso nisto Portanto validamos os sucessos todos Já estamos em nível 6 Portanto aqui vamos fazer mais uma posição Se quiserem podem saltar esta parte da frente Quem não quiser ver tipo mesmo Até ao fim esta parte Porque é parte chata de fazer as missões Basicamente fazem as missões Eu podia estar a dizer só Olha vocês tem que fazer as missões e ta Mas pelo menos estou a mostrar Exatamente comissões é que tem que fazer Exatamente o que é que tem que fazer Portanto isto não é preciso aqui Não é preciso colocar nisto Nas pradarias Pois só falta ali as pradarias Aqui falamos com este NPC Aqui 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 Ok Aqui vamos então concluir a primeira missão da biblioteca, estou a fazer com dois chars também, portanto demora mais um bocadinho, mas a partida vocês podem fazer com mais contas, portanto podem fazer com 4 ou mais, e acreditem que são camas de borla, portanto eu cliquei, certo? Ah, cliquei, cliquei se encenhar Vou tirar o chat depois para não fazer muito lag, daqui vocês clicam nos vestígios E depois é aqui e acabamos a missão dos vestígios também Normalmente vamos ficar a nível 11 para ir Isto não clica Então agora temos que ir na biblioteca A menos que não tenha esquecido alguma coisa, mas acho que não Vamos aqui na biblioteca Acabamos esta missão Nível 9, vem Esta não vamos fazer, não é preciso fazer Porque é preciso matar um monstro Tudo o que seja matar monstros, não é rentável Mas já temos nível 9, se quiséssemos pedimos ir já para a Struve Mas vamos só terminar esta missão Acabo por ganhar alguns camas, portanto não é assim tão mal Se há que você encontrou, tac, tac, tac Esta missão também não vamos fazer, não interessa Podiam fazer se quisessem, não é? Esta missão também é só falar com NPCs Esta aqui do Bicho do Céu Portanto não é assim tão complicado Tac Agora vamos diretamente para a Struve, portanto só faltam 10 níveis para o nível 20 Vou tentar ser um bocado rápido, mas isto ainda não é normal Insistir e ir para a Struve Insistir e ir para a Struve Portanto validamos os sucessos aqui da Struve Nível 11 Vamos aqui para cima Então agora o objetivo é encontrar monstros com estrelas Para isso vocês tem que aumentar logo Por isso é que a Struve é bom Aqui aumentam a espada nível 5 Com o outro Struve é o mesmo tempo Portanto se criarem uma time de Struve vão ver que isto é realmente OP Portanto aqui temos monstros com estrelas Vamos matar primeiro Vai ser um bocado difícil Só dar grupo Só dar grupo Vamos dar grupo Ok Começamos nos quintos Agora o objectivo é ter nível 20 Vamos chegar mais aqui Vamos chegar mais aqui Matar primeiro Vai ser um bocado difícil Vocês metem um castigo Vamos ver que isto é o mesmo OP Eu estou a lagar, não sei porque, estou com duas contas só Mas... É, não vou fazer a missão Então assim vou com a espada E a espada vai fazer tudo por vocês Ó, bem, limpeza Por isso é que a Struve é muito OP neste nível E a espada não tem intervalo de conjuração global Ou seja, se houvessem 8 Struve havia 8 espadas Portanto é sempre a abrir Podem usar também os Struve para formar recursos Sim Aqui só tem que passar o turno Podem também fazer isso Agora que recursos é que são viáveis ou não Isso já não sei Pelo menos eu não Não quero fazer... Não pensei em nada sobre isso ainda Portanto nível 12 Não fizemos a missão também Acabam por dropar também partes do 7 Pewie Nunca se sabe, pode ser útil Portanto aqui vamos Continuar a matar Pewies Vamos matar este aqui É mais útil Porque esta é a mesma XP basicamente Quer dizer, dá um bocadinho mais o outro Pode ser assim Neste caso, esta missão Só vamos invocar uma espada Deixa uma espada aqui Aqui e vamos lutar Ataque Não morreu Com este secret não vamos invocar Senão vamos falhar a missão Com este secret vou matar o Pewie Vamos ver Vamos ver se a espada Rapidamente vem para aqui Não, mas acho que ela vai ali depois Vai ali Com este vamos vazar Por acaso Estava na doida Podia ter feito Não, vamos atacar Ok, secret europeia Até mata o Pewie sem ter sete nenhum Então esta feita a missão Nível 15 Vamos 3 níveis se não estou enganado Fizemos O sucesso Agora vamos neste modo Estamos com XP vezes 4 Portanto é muito mais rápido Mas veem que é muito mais rápido Portanto é aquela forma de camas que eu tinha dito que ia pôr Que era super OP Talvez seja o próximo episódio Se eu conseguir fazer Ainda não sei se consigo fazer Esqueci de pôr o castigo sanguinário Não faz nome Eu acho que o castigo sanguinário aumenta o poder da espada Mas não tenho certeza Ah, o sanguinário tem bónus de danos e danos de zona Pois, idade, bem-me pareceu Bem-me pareceu Vamos já invocar ali uma espada Que já vai fazer ali a festa Bom, pumba Não sei se vou conseguir fazer o shawl Não, provavelmente não vou conseguir Vamos focar uma espada deste lado Se eu fizesse o desafio era bom Mas acho que não vou conseguir fazer Quer dizer A maneira Se as espadas focarem Se eu fizesse o fio Talvez consegui Talvez consegui Se eu bater neste rio Talvez consegui Ok Para já estamos a fazer o shawl Mas não sei se vai dar sinceramente Mas não sei se vai dar sinceramente Se conseguir a espada é o pêr Não, não fizemos Não, não fizemos Não tinha alcance fp Se eu tivesse alcance dava Mas bom A grave Ataque Espada Vai matar Viram? É o pê mano A espada faz o feitice em zona Mata aquilo tudo Seria bom fazer o sucesso dos pibis Também dá Para dar camas Mas também dá suspeito O mapa Só vem mapas longos É incrível Foi o primeiro que a gente chegue lá em cima Cada personagem Acho que isto dá para fazer Um 90 ou 49 Vou tentar matar aquilo ali É verdade Esqueci de lançar o castigo Eu não vou invocar para já Vou-me focar naqueles ali em cima Pronto, eu já não preciso fazer mais nada Olha, olha o heal que a Secreir ganhou Passou Já está fulvito É mesmo muito OP Eu para já não vou invocar Vou ficar aqui Ok, provavelmente vou focar neste Vou fazer a missão Ok, espero que ela vá ali naqueles pibis Exato, bom Que assim E estes dois ficam A espada está presa Está presa Está presa Vamos deixar estes dois para a minha espada Ok, nice Tenho medo é que ela mate Tenho medo é que ela mate a minha Não vamos puxá-la Não vamos puxá-la Senão vamos falhar o chão Ok Ok, normalmente não falha Muito bem, estamos nível 18 Faltam dois níveis Se eu fizesse o sucesso dos pibis Provavelmente já estaria nível 20 Mas não faz mal como é que se pudemos Ainda não chegamos à parte principal Que é como é que se faz os cabos Mas esta parte é importante Vamos tentar encontrar monstros com estrelas É mais rentável Aliás, de preferencia vamos já começar a ir para cima Porque depois vamos ter que ir ao almanacs Aqui no bando do vídeo que haja monstros com estrelas Vamos continuar para aqui Aqui tem um A Tecnicamente um monstro Um 9 com estrelas já Isso já não permite o par Espero que venha uma boa missão Ui, agora temos um mapa assim um bocado muito Maroto Ou é 8 ou é 80 Ok, estátua Espero que sobreviva Mas normalmente eu sobrevivo porque a espada tem uma capacidade de regen muito alta Ó, vamos ver A espada vai matar isto tudo Olha para isto meu Olha para isto Olha para isto meu Vou só ficar aqui para meter a espada aqui Tec Viram? Uma luta que se podia ter demorado imenso E fizemos o sucesso dos Peewees, muito bem Portanto fizemos o sucesso dos Peewees Já estamos no nível 20 Tec Vamos validar isto Ih, validar isto Portanto vinte minutos que demoramos para ter personagens no nível 20 Se tiverem alguma forma alternativa podem fazer Por exemplo tem um personagem de 200 como principal Podem ocupar este personagem noutro Noutra área Em que uma luta dê logo para ocupar para o nível 20 Acaba por ser melhor isso se tiverem muitos Shakers para ocupar Neste caso eu só tenho dois Portanto Esta técnica é relativamente simples E para pessoas que só têm uma conta Criam 4 Shares nessa conta Portanto tem que fazer isto 4 vezes Um bocado chato É que é rentável depois É chato no inicio Tipo o tempo que você gastou no inicio Mas vai ver os camas que você vai ganhar depois Com isto vai ser enorme Portanto Portanto só tenho que ir aqui O próximo passo é ir ao Zeco do Almanac Este guia está mais completo do que este Porque eu aqui não falei na primeira parte Que era o paro Shares Agora já estou a falar nisso Onde é que estamos? Se calhar já passei Validamos também alguns sucessos aqui Acabamos por fazer 570 K Um minuto Então vamos aqui para cima Parecemos bots realmente Parecemos bots Mas Estamos a fazer algo que é legal Portanto Desde que a empresa não proíba Não estamos a fazer nada de mal E portanto Aqui temos que vir ao Almanac Não é? Fica aqui na Na floresta da Strub Para quem for assim Mais iniciante Fica aqui Portanto aqui temos a Strub Aqui está o Zepe Aqui está o Almanac O que vou fazer agora É logar as minhas outras contas Ok? Porque tenho mais duas E já voltamos daqui a pouco E então estamos aqui de volta Portanto o Almanac Que é uma excelente forma de fazer camas Mas só compensa fazer em alguns casos Portanto Vocês tem que vir aqui Clicar aqui na seta Se não aparecer Clicam Almanac Se não apertam a tecla X Depois clicam aqui em calendário Que vai abrir isto basicamente Mas pronto Portanto aqui diz O que é que vocês têm que entregar como oferenda Vocês precisam ter alguma experiência de jogo Para saber se o recurso é nível alto Ou é nível baixo Neste caso eu já sei que monstro é que é este Portanto sei que é um monstro Nível alto E portanto quanto mais nível alto for um monstro Mais camas O Almanac vai dar Portanto só compensa fazer nestes casos Ok? Portanto É uma coisa que vai dar em minhas camas Que vocês podem ver aqui quais são os próximos E por exemplo Vocês podem também fazer camas com a venda dos recursos que estão aqui Por exemplo Vai estar mais caro nesse dia Por exemplo aqui Sório Snowfox Acho que vocês conhecem É um monstro lá do Tango Portanto o monstro do Tango é nível alto Vai dar tipo 35 mil camas Não estou enganado 35 mil camas Agora multiplicado por Os personagens que você tiver dentro da conta É muita coisa E para quem está a começar ainda por cima É ótimo E não custou muito Viram que foi bastante rápido Portanto Sório Snowfox Por exemplo Sório Eu não tenho aqui Deixa-me só Vos mostrar Porque aqui não posso se teletransportar Ok, vamos tirar isto outra vez Porque eles estão a falar muito Onde é que está? Portanto 20 sório Que custa 118 camas Portanto é preciso entregar 2 Camas E vocês ganham 35 mil camas Ou seja Vamos dizer que é quase 34 mil De dinheiro De lucro Por cada Por cada orelha Portanto estes camas que estão aqui Eu não sei se já Pus o episódio Anterior Houve um episódio que eu ainda não sei Se pus ou não Porque depende se eu já vendi os equipamentos Ou não vendi Eu só coloco o vídeo De camas quando vendo os equipamentos Mas se não coloquei Volto a repetir Portanto este dinheiro que está aqui É como uma espécie de reserva Ou seja No final eu tenho que deixar sempre aqui No final tem que estar aqui sempre 1 milhão e 500 Ok Já pus agora Portanto já está Portanto basicamente estes camas eu troquei no Spiritia 1,5 milhões por aqui 1,5 milhões Portanto tem aqui 1,5 milhões Mas este dinheiro é só mesmo para ficar em caixa Para por exemplo Comprar equipamentos como este Comprei esta capa por 48 mil camas Ou seja Eu ainda não tinha o dinheiro Para comprar equipamentos Ou vejo que há um equipamento que está mesmo muito barato em relação ao preço Eu gasto este dinheiro para fazer isso Portanto é só usado mesmo para esse efeito Depois quando eu começar a fazer camas e tal Vou ultrapassar muito estes 1,5 Portanto já não vou precisar deles Mas vou usá-los depois não é? Mas é só aqui um dinheiro de reserva Por exemplo já comprei este amuleto também Já comprei esta gueta Quando vejo que os equipamentos estão mesmo aparece baixo Acabo por comprar E portanto comprei estes equipamentos numa altura em que não tinha muito dinheiro aqui em caixa E tive que usar este dinheiro Portanto agora voltei a repor Já temos os 1 milhão e 500 outra vez Vamos tirar os dois camas Tem que estar mesmo 1 milhão e 500 Mas eu ainda não sei se pus este episódio ou não Se ainda não pus vocês vão voltar a ouvir esta explicação mais tarde Portanto voltando aqui ao Almanax Viram que o Saurio era mesmo barato Hoje o Almanax é então entregar 2 Sabredon Hare É isso que vamos fazer Vou só mostrar com um personagem Porque eu depois vou fazer isto com todos os outros chars Portanto entregue a oferenda Vamos rezar Esta oferenda custou 8 camas Os dois juntos 8 camas E vocês vão ver o dinheiro que eu vou ganhar Este aqui não dá assim tanto Mas já é um bom começo Continuar Despedir Uma missão super rápida O que custou mais foi mesmo upar os chakras Mas depois de ter os chakras upados é uma maravilha Clicam aqui responder Ganhamos 16.800 Pessoal 16.800 Agora multiplicado por 1,2 Depois aqui temos 4 Faz 6 Mais 4 aqui faz 10 Ou seja vou ganhar 160.000 Isto está muito grande Vou ganhar 160.000 camas basicamente Portanto é isso Não vou prolongar muito Esta era a parte mais Mais importante Vou só fazer aqui uma pequena ressalva Portanto vocês tem que usar este site para ver quando é que Quais são as oferendas que vão dar mais camas Para isso é preciso ter alguma experiência de jogo como eu disse E portanto convém comprar todos estes recursos Antes do dia do almanacs Porque no dia do almanacs estes recursos estão claramente mais caros E aliás essa é uma outra forma de fazer camas com o almanacs Vocês ou dropam os recursos E depois no dia do almanacs vendem os recursos E eles vão estar a um preço mais alto Ou então compram os recursos com antecedência E depois no dia do almanacs revendem os recursos É o preço mais caro Portanto são 3 formas Ou fazer o próprio almanacs Fazer o próprio almanacs é sempre interessante Portanto não é digamos ou você faz o almanacs ou vende Não, faz sempre o almanacs Mas depois ainda tem a opção de Comprar em maior quantidade para depois revender Ou então dropar em maior quantidade para também vender Portanto é isso pessoal É um vídeo bastante simples Portanto agora o que eu tenho que fazer é muito simples É distribuir a ofrenda pelos vários chars É a parte mais simples A parte mais dura já passou Que era 88 camas E ganhamos 16 mil Portanto não Compensa mesmo fazer É dinheiro que entra meu É dinheiro que tu podes usar E este dinheiro por exemplo já comprou um gelano O dinheiro que eu vou ganhar hoje já comprou um gelano aqui neste servidor Portanto é pensar assim pessoal Por mais pequena que seja a quantia De 160 mil pode parecer pouco Ok mas por exemplo aqui Este por exemplo ou o anterior do sório Vai dar Ou 35 mil Ou 40 mil Este aqui acho que até dá 40 mil Agora pensem 40 mil Faz 400 mil camas Já compra 4 gelantes quase Portanto é imenso Quer dizer é estúpido não aproveitar isto E é algo que não prejudica ninguém Portanto não prejudica a mim Divulgar esta forma de fazer camas Nem afeta o vosso mercado Quer dizer se pode haver concorrência de pessoas também que vendem os recursos Já para não falar também na experiência que você ganha quando faz a A missão não é? Enfim é algo que você deve aproveitar Portanto é isso só espero que tenham gostado deste vídeo Desta vez foi um guia mais completo vamos assim dizer Incluiu a parte de upar o personagem Quem upar para aí oito contas cheias de sécreas vai demorar imenso Mas depois também ganha o dobro ou triplo ou sei lá Vai ganhar muito mais Portanto é isso espero que tenham gostado deste vídeo Então encontramos-nos no próximo Falou!